Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí, vamos fazer um exercício de Lady Brewster, é esse cara aí, vamos lá. Bem, seguinte, vamos começar com esse exercício, vamos ver o enunciado. Um feixe paralelo de luz não polarizada proveniente do ar, ou seja, está vindo lá do ar, incide formando um ângulo de 54,5 graus com o anormal sobre uma superfície plana de vidro. O feixe refletido é completa e linearmente polarizado. Aí a gente tem duas perguntas, qual é o índice de refração do vidro? Letra B, qual é o ângulo de refração do feixe transmitido? Ah, sim. Então só fazer uma lembrança aqui para vocês, é o seguinte, a luz é uma onda eletromagnética, né? Ela vai se propagando pelo espaço. Certo? E aí, quando você está olhando aqui para a luz com o seu olhinho, você está vendo, você vê essa luz que ela pode ser polarizada ou não. Então, a gente define que a polarização, a luz é linearmente polarizada quando o campo elétrico vibra somente em uma direção. Quando a luz é uma mistura de vários raios de luz com campos elétricos em várias direções aleatórias, a gente tem que a luz é não polarizada. Ou seja, um exemplo de luz não polarizada é a luz do Sol, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem o seguinte, o primeiro passo, esse passo agora, que a gente vai desenhar o problema e entender o que está acontecendo. Então, aqui está o enunciado, exatamente o enunciado que a gente teve, só que desenhado. Então a gente tem um feixe incidente não polarizado, que eu represento aqui em grenar ou rosa, o campo elétrico vibrando tanto na direção perpendicular, na direção do plano, aqui no plano da folha, ou perpendicular ao plano da folha, ou seja, ele tem as duas direções de vibração. E aí esse feixe, ele chega num ângulo de 54,5, que está lá no enunciado. E aí ele diz que tem um feixe transmitido e um feixe refletido. O que ele diz sobre o feixe refletido? Que ele é completamente e linearmente polarizado, certo? Então, a gente sabe pela teoria de Broucester que o ângulo tem que sair, o campo elétrico da luz que sai, tem que ser na direção perpendicular à folha, certo? Então ele vai sair aqui nessa direção. E o este transmitido, a gente sabe também pela teoria, que ele vai ter que ser parcialmente polarizado, beleza? Então é essa situação que a gente tem aqui, tranquilo? Então esse é o picture, essa é a ideia que a gente tem que ter, beleza? Então agora vamos para o passo 2, que é o seguinte, fazer essa letra A. Ele pergunta qual é o índice de refração do vidro, beleza? Então a gente sabe o seguinte, que o ângulo de polarização ele já deu no enunciado, que é 54,5, certo? A gente também sabe, pela teoria, que a tangente desse ângulo de polarização, que é o ângulo de Broucester, ele vai ser a razão do índice de refração do meio onde você está chegando, dividido pelo índice de refração de onde você está indo, certo? Beleza. A gente sabe o seguinte também, então. Dessa forma, o índice de refração do vidro vai ser a tangente de 54,5 vezes o índice de refração do ar. A gente sabe o seguinte, dados, a gente sabe que o índice de refração do ar é 1 e que a tangente de 54,5 é 1,4. Dessa forma, a gente obtém o índice de refração do vidro, 1,40. Então aqui está resolvida a nossa letra A. Show? Beleza. Agora vamos para a letra B. Passo 3. Então ele quer saber o quê na letra B? Ele quer saber o ângulo de refração, certo? Como é que a gente obtém isso? Ah, pô, é bem tranquilo. Aqui a gente consegue obter geometricamente. A gente sabe o seguinte, se esse aqui é o ângulo de entrada, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão tem que ser o mesmo, né? 54,5. Show? A gente sabe também, pela teoria do ângulo de búrster, que o raio refletido, esse aqui é refletido, e o refratado, eles fazem um com o outro o ângulo de 90 graus. Beleza? Então, pô, moleza. Então se a gente olhar esse ângulo todo aqui, a gente consegue fazer a conta. Então, a gente obtém que esse ângulo de refração mais o 54,5 mais 90, que é o ângulo reto lá, esse ângulo reto aqui, isso tudo tem que ser quanto? 180, certo? Então, se a gente calcula aqui esse θR, a gente obtém que θR é igual a 35,5 graus. letra B. Show? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí